... nas últimas horas, inclusive, que o Brasil realizou menos teste da Covid-19 do que o Paraguai. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, e a comparação desses testes é muito impressionante mesmo. O Brasil já realizou diversos testes por conta, então, do coronavírus, ressaltando, são 12.240 casos registrados aqui no Brasil e 566 mortes até a terça-feira, dia 7, vale ressaltar. O total de 54.824 exames para confirmação, então, da Covid-19, o que corresponde a 257 testes a cada um milhão de habitantes. Ou seja, até poucos dias, Portugal, na Europa, estava à frente do Brasil. Em número de casos, essas motos que passam com esse escape é realmente um problema. Mas vamos voltar aqui. Olha, agora está uma posição atrás, Portugal, vale ressaltar, então. Mas agora, se pegarmos especificamente o Paraná, são 5 mil testes, mais de 5 mil testes. Desde o início da pandemia, a proporção é quase o dobro da média brasileira. Agora, vamos ressaltar, então, os dados que eu fiz o comparativo aqui com Portugal. Aqui com Portugal, lá em Portugal, foram registrados já vários casos de mortes também. São 11.730 casos e 311 mortes. Foram feitos 110 mil exames que correspondem a 19.788 testes a cada um milhão de habitantes. Wagner, volto com você. Obrigado, Júnior, pela participação, trazendo informações de momento. Se você não comentasse, eu ia comentar, porque essa questão da moto, até a gente saindo um pouquinho aqui do assunto, é falta de respeito. Quer ver, Júnior, quando o pessoal chega em casa, trabalhadores da saúde, trabalhando durante a madrugada, durante a noite, e o pessoal não tem o mínimo de respeito. Não são todos, mas agora a gente está incentivando o uso de delivery aí, pelas motocicletas, o pessoal trabalhando e tem o pessoal que muda o escapamento aí, vira problema para todo mundo. Vocês viram aqui? Ficou ensurdecedor, não deu quase nem para acompanhar a informação e esses dados aí, comparando então o Brasil ao Paraguai. O Paraguai fez muito mais teste para a Covid-19 do que o Brasil. Do lado do Júnior...